Hoje, ele que tem muito a dizer... Todo mundo faz o que eu quero, entendeu? Hum, entendi, gato. Menos aqueles professores de teatro do espaço adolescente. Ah, você tá solteiro, gato? Eu gosto de curtir a vida. Só gatinho internacional, só cat. Não, você tem que conhecer. Às vezes você conhecer, não se muda a sua opinião. Kitty. Tudo bem, gato. Kitty, kitty. Já viu um gato deitado? Não. Um leão deitado? Eu acho que já. Então, ele deita, sim. Eu tenho um Facebook, procura ele felino, tá? Minha página no Facebook pros meus fãs, gato felino. Tchau. Você derreteu inteiro, né? Nossa. Você derreteu muito. Só que tem que pedir pra curtir. Você tava assim. Vou colocar mais pra cá. Ó, o que que acontece? Eu odeio isso, eu gosto de fazer entrevista de... Fica aqui com a gente. Tá bom. A gente tem que ir com o vídeo aqui, a gente tá conversando com ela. Calma aí. Sua cabeçona tá um pouquinho mais pra fora, não sei. Então, gato. Estamos de volta. Eu queria saber se você já trabalhou, além da Broadway. Já teve algum trabalho? O que que você aprendeu com o trabalho? Qual que é a chora? Eu já trabalhei, não. Nunca trabalhei. Nunca trabalhei. Não teve vontade. Não. Vamos seguir a entrevista que a gente tem muita coisa boa pra falar ainda. E vamos dominar o mundo? Pegar a política? Eu vou ler, gato. Você quer fazer um partido político? Gente, gatos. Se controla. Eu acho que você tá indo um pouquinho demais, né? Só um momentinho, Cláudia. Oi, meu. Pode falar. O que vocês fazem? Ah, deu. Um ídolo. Ah, eu não sei. Tem que escolher? Qual a maior apresentadora do Brasil? Qual a maior apresentadora do Brasil? Eu acho que podia cortar com a maior apresentadora do Brasil. Gostei. Polinizou, né? Então vocês curtam o vídeo e compartilhem nas suas redes sociais. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima.